Olá pessoal, boa tarde! Eu sou a professora Marta, muitos de vocês já me conhecem aqui da Lumière, cursos preparatórios. Aqui da Lumière, onde nós estamos abrindo o curso de português, preparação para a avaliação da CELF-BRAS, que muitos de vocês estão nos procurando. Ontem, como vocês viram, a professora Odete, que vai trabalhar as aulas com vocês, passou por aqui conversando com vocês. Hoje eu estou aqui para dar um oi para vocês e também dizer que nós estamos fazendo as inscrições. Muitos já estamos procurando, alguns já estão com horário agendado hoje à noite, que nós ficaremos até as 22 horas aqui na instituição. Amanhã também permaneceremos no mesmo horário. Então, vocês aqui do grupo, se tiverem alguma curiosidade, algo a esclarecer, por gentileza, podem conversar lá no grupo. Nosso grupo já está crescendo, nos indiquem alguns estrangeiros, amigos de vocês, familiares, que nós estamos à disposição. As nossas aulas estão para começar dia 24 deste mês, mas para isso nós precisamos começar a fazer as matrículas. Quem tiver interesse em acabar no ensino médio em pouco tempo, você sabe que nós temos um preço especial e de algumas empresas, Largo, Pavel, Mascarello, enfim, é onde vocês trabalham. Nos procuram, que a Lumière está de braços abertos e portas abertas para o melhor fazer com vocês. Sejam sempre muito bem-vindos! Muito obrigado!